E aí gente, pessoal, hoje eu quero apresentar a vocês a nossa boa constricto, a famosa cobra jiboia, tá bom? Essa serpente, ela tá aqui, eu vim fazer a soltura dela, eu fiz o resgate dela, mas não foi eu que a capturei não. O nome do rapaz que capturou ela é... Fale alto! Gêna. Felipe tá com vergonha de falar, mas é Gêna. O nome do rapaz que capturou esse animal é Gêna. Eu peguei a ele uma certa quantia, tá certo? Pra que ele não matasse esse animal. Eu admiro aí a coragem dele, eu admiro a coragem dele por não ter matado ela, tá certo? Eu vou pegar ela aqui e vou apresentar pra vocês e em seguida eu vou fazer aí um negócio aqui, peraí, um minuto. Pessoal, vocês aí que tiver contato com uma serpente dessa, pô, não mata não, tá certo? Não mata não, não judeia não, porque esse animal só faz o bem, beleza? Antes de eu pegar ela aqui, eu quero deixar um recadinho pra vocês, um recadinho bem importante. Tá soltando ela lá, o movimento dela? Tá. Tá bom. Antes de eu pegar esse animal na mão, eu quero deixar aqui um recado pra vocês. Você aqui da minha cidade, de Belo Jardim, que tá afim de se deslocar de um bairro pra outro, entre em contato com o agente, ó, 37264196, águia mototáxi. Você liga, pergunta por mim, se eu estiver no ponto, eu vou ter o maior prazer de ir na sua residência, no seu local, fazer isso e transferir você, tá certo? Leva você de um bairro pro outro, a qualquer lugar aqui da cidade, a região também, o sítio, tá certo? Galerinha, eu vou pegar esse cobra na mão aqui, peço a vocês que não peguem, caso você queira dar preferência à vida de um animal, se tratando dessa espécie, o modo de pegar ela é bem simples e bem fácil, tá certo? A gente vai usar aqui a camisa do meu amigo Felipe, essa camisa é dela, a camisa de Felipe. É o que eu vou utilizar pra pegar esse animal, eu vou mostrar a vocês como manusear esse animal, tá certo? E ó, vai. É bem simples. Antes disso, olha aqui, ó. Eita! Aguia Moto Taxi, você aí de fora, você da região, vem da Jardim, quer conhecer a minha cidade, quer fazer um lanche, procura meu amigo Luciano, da Massas Lubel, pastel Lubel, um pastel feito com total higiene, tá bom? É um pastel feito com todo carinho possível pra agradar você, cliente, pastel Lubel, tá certo? Do meu amigo Luciano, eu vou pegar esse animal aqui. Ela tá um pouco estressada, como eu falei, não foi eu que peguei esse animal, eu até cheguei a pagar, um pequeno pontinho, um valor, um valor, que eu não vou falar o valor, mas eu paguei por esse animal, tá certo? Ela tá querendo fugir de mim aqui, mas eu vou mostrar a vocês como capturar esse animal. Espera aqui, foca aqui, foca aqui, ó. Você pode pegar um, seja boné, seja camisa, qualquer coisa. Aí você vai fazer o seguinte, ela já tá preparando o boto ali, ó. Não sei se tá dando pra vocês perceberem que ela tá se levantando. Eu vou tirar esse garrão pra frente dela. Isso. Essa jibóia ainda não é uma adulta, ela tá aí com mais de um metro e meio. É uma cobra que atinge seus quatro metros, ela ultrapassa os quatro metros, tá bom? Só a joelha. Olha como é simples de capturar um animal desse, ó. Olha só. É um animal selvagem, é. É um animal que representa risco para o ser humano? Não. Por quê? Porque possui uma dentição ágrifa. Tá certo? Você vai pegar o pano do tecido, vai levar até o rosto dela, ó. Aqui, ó. Olha como é assim, eu fiz. Olha, vira, pegou aí o foco. Pronto. É bem fácil aqui pegar, é porque agora eu conversei tanto que ela foi para um canto ruim de dar o bote. Pera aí. Eu vou mostrar a vocês como capturar a cobra jibóia sem representar risco para você e sem representar risco para o animal. Tá certo? Como vocês viram aí, ela já deu dois botes, já. Eu não quero capturar aqui porque está ruim, mas eu vou ter pegado lá mesmo, né? A cobra está ali, tá certo? Lembrando que essa técnica só faz cobra da família boide, com exceção da sucuri, que não tem aqui em Pernambuco. A gente não temos a cobra sucuri aqui em Pernambuco, tá certo? Quer dizer, pode até ter, mas ainda não foi feito nenhum registro comprovando que era uma sucuri, tá bom? E aqui está ela, a nossa boa construta, a jibóia. Pode ser que está aí, senhor. Então, galera, preste atenção, vamos lá, ó. Como capturar a boa construta, a nossa jibóia. Bora. Estão vendo aí, né, os botes dela? Eu tenho que acertar a bruxa para me prender o pescoço dela, ó, aqui, ó. Aí, ó, viram? Está pegando aí, ali? Tá. Aqui, ó, prendeu, foi, prendeu, pronto. Aqui, o que é que eu vou fazer? Tão simples, ó. Está vendo aí, galerinha? Está vendo aí, ó? A presa dela prendeu aqui, ó. Vamos fazer com cuidado, para quê? Para que o animal não se machuque, para não arrancarmos a presa desse animal. Está certo? Eu vou mostrar a vocês aí a dentição agrifa. O que é, Denis? A dentição agrifa. Pessoal, dentição agrifa nada mais é que o animal ter todos os dentes serpentes. Ter todos os seus dentes da boca igual. Nenhum dente desse representa risco para o ser humano, tá bom? Espera um minuto aí. Deixa eu pegar ela aqui. Vai assim mesmo. Está pegando aí, foca a boca dela. Está um pouco suja de terra. Como vocês puderam ver aí, ela deu um ou dois botas ali à toa. Cadê a boca dela? Está aqui, ó. Está vendo os dentes aí, está focando? Está não, foca não. Espera aí. Olha a língua dela lá, ó. Passou, essa é a nossa jiboé, a nossa boa constrictor. Uma serpente que não sei o tamanho adulto. Essa não é adulta, ela é bem grande, mas não é adulto. Uma serpente que não sei o tamanho adulto, ela ultrapassa aí seus quatro metros. Não chega aos cinco metros, mas ultrapassa os quatro. Ela está apertando aqui minha mão, ó. Pessoal, ela faz isso para se alimentar também. É assim que ela se alimenta, matando suas presas de arrocho. Ela se imprensa assim, ó. E vai matando aos poucos a sua presa, para depois fazer a digestão e engolir, tá certo? Nossa jiboé é o nosso boa constrictor. Não tenho muito o que falar sobre esse animal, ou melhor, eu até tenho. Mas para esse vídeo não ficar muito grande, não ser um vídeo grande, eu não vou falar tudo agora. Vou deixar... Digamos que eu vou fazer a parte dois, tá bom? Essa serpente aqui, ela vive mais de 20 anos. Essa serpente, ela se reproduz. Ela não é alvípera, ela não põe ovo. Ela se reproduz, deixando seus filhinhos já prontos. Ou seja, ela dá a luz às cobrinhas, às jiboinhas, e ela já sai pronta por aí, tá certo? Olha a força que ela está botando em minha mão, óbrica. Fica aqui, olha. Olha, está apertando mesmo, olha aqui, apertando, apertando mesmo. Tá certo? É a nossa jiboé, a nossa boa constrictor. É por isso esse nome. Jiboé, porque ela pertence à família Boide, e constrictor, porque ela mata suas presas no arrocho, contraindo, assim, apertando. Olha que força, olha. Tá vendo? Olha, olha. E cada vez apertando mais, óbvio. Olha. Vê só, olha. Olha a força que ela está botando. Está pegando aí, está mesmo? Para pegar? Não está descartando, não. O tomo está ficando roxo. Já está, já é a força que ela está botando aqui, óbrica. Nossa, jiboé. A galerinha lá teimou comigo na hora que o rapaz capturou. Como eu falei, não foi eu quem a capturei. O meu amigo Gena pegou ela no parque do bambu. Eu não sei qual era a intenção dele com esse animal. Ela está apertando muito aqui. Eu não sei qual era a intenção dele com esse animal. Eu paguei a ele uma quantia em pró do animal. Para quê? Para me trazer esse animal até essa área segura e fazer a soltura dela. Tá certo? Agora vamos só esperar ela soltar a minha mão aqui. Ela não vai soltar. Ela deu um nó. Eu vou pedir a meu amigo Felipe. Chega, Felipe. Me ajuda aqui. Chega. Bora. Filma o Felipe aí. Ele está com medo, danado. Fica com a larga, cara. Tu não é meu assessor. Eu estou aprumado. Depois deixa, está bom. Eu vou dar um jeitinho aqui de soltar ela. Ela deu um nó mesmo em minha mão. Não tem jeito nenhum. Então, segura aqui. Espera aí. Não, já sei, já. Ele está com vergonha, galerinha, de aparecer aí sem a camisa. Como eu falei, eu usei a camisa desse nojento para ele, para capturar esse animal. Está certo? Deixa eu desenrolar ela aqui. Ela está segura. Ela não vai te dar um bote em nada, não. Olha a força que esse animal botou em minha mão. Olha o nó que ela deu. Olha. Eu vou tentar mostrar a vocês aí o tamanho dela, Felipe. Pega aqui no rabo dela, Felipe. Chega. Meu assessor. Está aqui, olha. Tenta puxar. Estica um pouquinho. Aí, devagarzinho para não machucar. Está aqui, olha. Essa serpente, ela tem em prol de mais de um metro e meio de comprimento. Pode soltar, Felipe. Ela tem mais de um metro e meio de comprimento. Eu mostrei a vocês aí como capturar esse animal sem machucar, sem se machucar. O vídeo dessa semana é esse. Galera, se inscreve e deixe o like, está bom? Vocês aí, se inscrevam e deixe o like. E é isso. O que eu tenho para mostrar essa semana é a nossa jiboia. A nossa boa constrictor. Está aqui. Eu não vou mais deixar ela se enrolar em mim. Boa constrictor. A nossa jiboia. Uma serpente que pertence à família. Essa cobra, ela pertence à família da anaconda, a sucuri. Aquela anaconda do filme, ela é a sucuri. Para quem não conhece aí, olha. Ela é a sucuri. Ela não. A prima dela, a sucuri, é a anaconda do filme. Essa é a segunda cobra maior do Brasil. É a jiboia. A segunda cobra maior do Brasil. Como vocês podem ver aí, olha. Águia, moto, táxi. Três, sete, dois, meia. Quarenta e um, noventa e seis. Liga, pede para falar comigo. Se eu não estiver lá, com certeza vai ter outro motoqueiro. Qualificado, habilitado para fazer esse transporte com total segurança. Tá bom? Pastel Lubel, do meu amigo Luciano. Pastel feito com total higiene. Tá certo? É o pastel do meu amigo Luciano. Eu vou devolver esse animal aqui à natureza. Como eu falei, eu trouxe ele aqui para fazer a soltura dele. Já que o meu companheiro lá, meu amigo, Gena, foi quem capturou esse animal. Eu não sei a intenção dele com esse animal. Não sei se ele ia matar, se ele ia saltar. Mas eu conversei com ele. A gente chegou em uma coisa. Eu peguei um pontilha. Ele disse, você me dá a cobra. Que eu faço um vídeo e falo que foi você que capturou no meu canal. Como já está passando das cinco horas da tarde, eu vou soltar esse animal aqui. Que as municípios estão fazendo antes de mim. Então galera, antes de mais nada, eu peço o meu apelo. Não mata a jiboia não. Não mata não, porque ela é a controladora de pragas. Ela é a controladora dos roedores. Tá bom? E vamos lá fazer a soltura da nossa linda jiboia. Tá aqui, ó. Aproxima aqui, ó. Eu vou soltar ela aqui. E o parque mais distante aí, ela não representa nem para o animal, nem para quem for passando. Apesar que esse local aqui é um local de difícil acesso. Nem todo mundo vem para essa área aqui, mano. Tá certo? E vamos lá, né, Erika? Vamos. Jiboia boa constricto. Galerinha, se inscreve, deixa o like, dá o like, beleza? Deniz, Deniz. E o vídeo dessa semana foi esse. Com a nossa linda jiboia boa constricto. Uma serpente que já está aí atingindo seus dois metros. Ela cresce muito mais. Ela atinge aí de quatro metros. Ela ultrapassa os quatro metros. Ela não chega aos cinco metros, não. Tá certo? É uma serpente da família boíde, como eu já falei, que tem a descrição ágrifa. Como eu já falei também, que não representa risco para o ser humano. Assim como o sapo cururu, ela só faz o bem. Vem aqui, ela está para cima aqui. Ela indo embora, ó. Galerinha, vem só. Gente, dá uma carreira para pegar. Ela está indo embora. O animal está em perfeito estado, sem presença do parasita. O que é o parasita? É o carrapato que se aloja nesse animal. Está em perfeito estado. Está alimentada. Está certo? Quero agradecer aí a Gena por ter capturado esse animal. Se ele ia matar ou não, eu não sei. Mas o importante mesmo é que ao invés de fazer o que todo mundo faz, que é tacar o pau, ele teve a intenção de capturar. Primeiro ele capturou. Ou seja, se todo mundo fizesse isso, se todo mundo fizesse isso, a gente ia ter mais dessa espécie no mundo. Vem aqui, ele está subindo na árvore, ó. Vem aqui, ele está subindo na árvore. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês o que ela está fazendo aqui, ó. Ela está subindo na árvore. Não sei se está dando para vocês pegarem aí, ó. Que coisa linda, gente. Olha, vê só. Lindo, lindo, lindo esse animal. Aí você imagina, você sobe no pé de embu, no pé de fruta, vai tirar a fruta e dá de cara com uma linda serpente dessa lá em cima. É uma maravilha, né, gente? Meu amigo Gena, obrigado, viu, por ter capturado esse animal. Se você ia matar ou não, eu não sei. Gena, que mora aí no parque do bambu. Ele capturou esse animal no parque do bambu, tá certo? E ela vai subir, ela vai chegar até lá em cima. Olha que lindo, olha que lindo, ó. Tá vendo? Eu vou deixar ela aqui, o vídeo dessa semana vai parando por aqui. E valeu, galerinha. E aí Obrigado.